Meu Deus, ô Jonathan, Jonathan, meu Deus do céu, mano, você não sabe o que aconteceu, teve um acidente, o Edson desenvolveu um acidente ali, vamos, 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 entra tiozinho, entra, olha lá, a ambulância voltou bem na frente, voltou bem na frente a ambulância, olha aí o Edson ali, Edson, aqui ó, Edson, aqui ó, tá bem? A câmera aí, Jack, ligou? Mano, eu liguei, mas... Ligou, vem aqui comigo, vamos lá, rapidinho. Mas a câmera aqui é o teu irmão, mano. Sim, mas vem aqui, vou te explicar uma coisa aqui. O que? Vem aqui, tá ligado a câmera, abaixa aí. Tá ligado? Olha aqui, ó, eu fiquei com ela na mão. Tá, mas essa é a chave da Ford, hein? De Ford, mano, olha aqui, ó, tem um cavalinho. Caralho, é a Ford Mustang. Tava pensando em nós dar uma banda com o Mustangão, sabe por quê? Mano, mas ele não deixou, né, não falou nada. Tá, mas não deixou, mas por isso mesmo que ele me deixou, eu lembro no último vídeo, né, gravamos ali que o tiozinho tava dirigindo. Sim, aham. Eu peguei na mão do tiozinho a chave, porque o tiozinho tava bem doido pra dar de volta. Pra ficar andando, né? Eu peguei e tranquei o carro, ó, agora dá pra abrir daqui, ó. Quer ver? Filma lá pra você ver. Será? Caraca, moleque doido, muito bravo. Ele vai gravar outro vídeo pro tiozinho ali, acho que vai comprar umas coisas pro tiozinho do ano novo, tá? Eu tava pensando em nós dar uma banda, porque sabe o outro Mustang? Sim. Ele não me deixou andar com o Mustangão. É, isso é verdade, é. Mas sabe por quê? Todo mundo andou, menos você, né? Mesmo você, mas sabe por quê? Hã? Porque uma vez eu peguei o camaro dele escondido aqui. Verdade. E pinou, né? E ele saiu correndo atrás, e eu queria fazer a mesma coisa com o Mustangão, hein? E é que ele não deixou a gente ir pegar, né? É, não é assim. Mano, é verdade, é essa a história. Quando você tem os irmãos pequenos, você não pega as coisas dos seus irmãos? Sim, é normal isso aí. É normal, né? Só que, mano, esse é um carro de 400 mil, né, mano? É meio milhão, né? O camaro era caro também, mano. É verdade. Só faz assim, ó. Eu vou entrar na coisa, ele nem vai perceber, tá? Você vai abaixadinho? Quer ver? Filma ele aqui, ó. Tá conversando com o filho. Não deixa ele perceber. Não, ele não vai nem olhar pra coisa. Ei, vem aqui com o fã. Eu vou falar que vou pegar minhas coisas dentro do carro. Tá, eu vou baixar a câmera aqui, então. Vai lá por dentro e já entra. Tá, eu vou baixar aqui. Ô, João. Vou pegar minhas coisas dentro do vídeo. Tem mais de gravar? Não, tem que gravar um vídeo. Eu tô trocando ideia que tu zíta me contando as histórias desse carro que eu vou. Só peguei meus coisinhos. Ei, nem viu. Mano, como é que abre essa chave? Nem viu entrar. Fecha, ninguém viu? Como é que abre essa chave, caralho? Não precisa abrir. Tá. Ela é por indução, mano. Aonde que eu boto ela? Eu não vou explicar. Não, onde é que fala? Eu não vou explicar. O do Camaro sabe que... Que engraçado. Fala rápido antes que ele venha aqui. Eu não vou explicar. Daqui, ó. Aí, bota aqui. Aqui, ó. Pronto. Só isso? Só. Ai, cara. E agora? Será que nós temos que... Eu vou botar o cinto. Meu Deus do céu, eu vou botar o cinto também. Mano, ele tá muito ensaído lá. Não vai pegar o fio daqui de trás, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá num papo lá com o tiozinho que tá louco. Tá conversando de caminhão, né, mano? Não podemos dar bobeira. Eu vou tirar aqui. Meu Deus, mano. Eu vou ligar ele e já vou ir. Deu. Ligou. Não ligou? Ah, tem pisando o freio, mano. Ai, ai, ai. Vai vir, vai vir, vai vir. Tá vindo, tá vindo. Trava a porta, trava a porta, viado. Trava a porta, viado. Deixa eu falar pra ele. Eu vou falar pra ele. Será, mano? Ah! Eu vou só estacionar ali pra ti. Vamos estacionar ali. Nós vai estacionar. Vai estacionar. Nunca mais. Olha, ele que nós vai lá na praia e não vai voltar, mano. Só vai voltar depois das sete. Bota aí do lado ali, então. Duvido que você vai falar isso. Ó, mano. Nós vai ali na praia, depois das sete e nós volta. Vai, pô. Já ficou puto. Vai, já ficou puto. Ele ficou puto, cara. Nossa, vai devagar, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que grau legal, mano. Vai devagar, Doutor. Nossa, eu tô, mano. Eu dirijo caminhão. Esse aqui parece um caminhão, mano. Tá bom, mas não é um caminhão. Mano do céu. Será que não é baixo o vidro, não, né? Abaixa um pouquinho, né? Dá calor. Não, mas tem ar tudo, mas eu não sei ligar o ar. Eu também não sei nada desse carro. Nossa, mano. Ele vai ficar muito doido. Nossa. Onde vocês vão? Onde vocês vão? Vai na praia só de conhecer. Até agora é quatro horas da tarde. Ele vai ficar doido. Caralho, mano. Nossa, o bagulho puxa, né? E tá normal ainda, tá ligado? Eu não vou nem botar aquele modo ali, porque... É foda, né? Porque, tipo assim, eu sei dirigir carro, mas é uma máquina, né, mano? Mano, isso aqui é demais. É uma nave, né? Mano do céu. Eu falei pra ele bem assim, ó, mano. Você não vai me deixar dirigir um Mustang? Beleza, eu vou pegar o outro mais novo ainda. Verdade, você falou isso, né? Ah, eu falei pra ele que eu ia pegar o mais novo ainda. Eu pulei já de fase, né? Roubei o mais novo. Mano do céu. Ô, para aí e mostra pra galera, mano. Mano, eu vou parar alguém na rua e vou falar, olha, o que achou desse carro? Duvido. Roubei. Será? Roubei do nada. Então vai, então, acelere. Olha lá. Bate racha com os carros na rua. É, todos mano. Caraca, mano. Mano, que louco esse carro, velho. Que louco. Muito doido, né? Olha, mano. Vai tombar. Meu Deus, eu tomo a dele. Nossa. Mano do céu, o bagulho é insano, velho. Ih, ele ficou lá, né, mano? Ih, mas ele taca a Ranger, mano. É, ele vem atrás rapidinho. Não, não pega. Não pega, nem é pau, né? Não é a Ranger? Ah, achei que era. Tá lá a Ranger, ó. Tá parado aí. Acho que é... Ah, não, mano. Ele tem que levar o tiozinho ainda. Isso. Nossa, mano. Vai ficar três horas com esse carro, galera. Só que tem que pegar a gasolina, mano. Sim, tio. Nem sei quanto é que é a autonomia. Nem sei, mano. Tá 100km de autonomia ali, tô vendo. Sim. Tem. Então merda. Mas tá bom, então. Então tá cheio, gente. Não, já roda, mano. Né? Fala. Ah, foda, mas tá... Não, tá cheio. Tá cheio. Caralho, mas você tinha que mostrar pra alguém. Você tinha que falar assim, ó, meu carro novo. Eu tinha que mostrar pra alguém, né? Só pra zoar. Pra quem que eu posso mostrar? Não sei, pra quem. Pra qualquer pessoa na rua. Ô, Aurélio ali, pô. Ô, Aurélio. Meu Deus do céu. Fala, Aurélio. Compramos. Meu Deus do céu. Vai, vai, ganha. Meu Deus do céu. Galera, é muito insano. Nossa senhora. Só um toquezinho no freio, ele já segura, né? Segura, né, mano. Se não tira, nossa, é que nem o... Meu Deus do céu. Caralho, mano. Vamos mostrar pra Aurélio? Vamos ver o que ele acha. Nossa, o Aurélio vai curtir, porque ele tem Ford também, né? O Aurélio não é só esse padrão, né? O Aurélio tem Ford, né? Ah, não sei se ele vai tá aí. Não sei. Será, mano? A caminhonete dele não tá aí, né? Não tá aí, né? Mas tem que pegar uma água aqui, né? Verdade, né? Apagar de gatão. Apagar de gatão. Apagar de gatão. Ih, tem música ali. Direito. Vamos sair um pouco pra mostrar pra galera. Como é que desliga? É no mesmo? Hã? É no mesmo? No mesmo. Nossa, nunca mais vou devolver esse carro, mano. Na moral. Eu nunca mais vou devolver. Caralho, galera do céu. Meu Deus do céu. Tudo marcada, né, mano? Ainda, ó. Vai ficar doido. Nossa. Não vai pegar na câmera, mas, ó. A pega sim é preto. Olha aqui, ó. Eu vou deixar mais marca. Mano, você vai deixar... Marca de mão. Ó, você sabia que tem um bagulho nos Estados Unidos que o policial faz? Como? Aqui, ó. Segura aqui. Filma aí pra você ver. Como é que é? É, eles chegam assim, ó. Quando eles vão abordar alguém, eles fazem isso aqui, ó. Primeira coisa que eles chegam e fazem isso aqui, ó. Por quê? Porque, tipo, se caso acontecer alguma coisa deles, né, forem mortos ou alguma coisa assim, tipo, quem é digital. Caraca. Eles conseguem achar o carro. Sério? Foda, né? E se queimar? Ah, acho igual. Digital é... Se queimar digital funciona? Digital funciona. Esse, ele salva, sabia? Não, esse aqui tá cheio de digital. Mano, então, nós tem... Eu falei... É quatro horas da tarde. Eu falei que nós vai voltar depois das sete. Nossa senhora. Então, nós tem três horas pra aproveitar o carro. Mano, ele vai ficar doido. Olha só, galera. Pra quem no meu canal aí, né, não viu. Esse é o Mustangão, né, do meu irmão. Que nós roubemos dele. Eu falei pra ele que eu ia pegar o carro e ia voltar só depois das sete, mano. Nós tava gravando lá no estacionamento lá. Mano, o bicho tá brabo ainda. Porque nem ele usou ainda, né, mano? E nós já de cara vim pegar, né? Olha. Mas é brabo, né, mano? Pode dizer, Jack. Jack, Bob, Jack. Ele tava me ligando aqui já. Sério? Eu desliguei. Não, desliga na cara dele. Ah, não. Vibrou aqui. Pera aí. Vibrou? Não vou nem atender, mano. Eu não vou atender. Não vou atender. Esquece, ó. Esquece, ó. Mano, vamos tomar uma aguinha ali e vamos pra praia. Já era. É o único jeito, né? Vamos. Vamos dala, então. Fechou? Não vou deixar você dirigir, porque você é doido. Por quê? Não. Eu já concedei um trabalho pra me pegar essa chave na mão. Mano, eu só quero dar uma acelera aí. Não. Não vou. Se você quiser, você roube um carro pra você. Nossa. Asada, velho. Vamos lá, então. Mas, ó. Só de estar ali já é massa. Fechou, então. Vamos lá, galera. Mas eu vi o vídeo teu dirigindo. Não, nunca dirigi. Dirigi, eu vi o vídeo teu. Nunca dirigi o Camaro, galera. Eu vi você dirigindo. Nunca dirigi, velho. Mano, eu acho que eu vi. Eu vou achar esse vídeo. Eu dei uma volta. Eu dei uma volta na quadra com o John a todo lado. Eu nunca dirigi sozinho o carro, nunca. Ah, sozinho, sozinho? Não, que nem, tipo... Ah, mas eu também não. Eu não tô sozinho. Não, mas eu tô... Porque a gente tá gravando. E o dia que eu gravei o... É, que eu roubei o Camaro, também não. Eu acho que eu não tava sozinho. Ou tava... E agora eu não sei. Enfim, não sei. Mas a questão é agora, galera. Nós estamos indo lá pra praia. Praia tem que cruzar o outro lado, né? Mano, eu acho que vai dar ruim. Não. Ó a Federal ali. Mas... Ia, 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 ia. Sério? Nunca que a Federal me pega. É a Federal. Ia, iiii, a Federal, mano. Aham. Filma lá pra galera ver. Ó lá, ó. Dobrou lá. Pela sorte. Dobrou, né? Dobrou. Aham, dobrou lá. Você filmou desse lado aí hoje. Mas dobrou, dobrou lá. Só que hoje, mano, eu tô pensando uma coisa aqui. Mano, tá muito escuro. Se nós for pra pra praia, não vai dar, porque é muito... Tá muito parado, velho. Nós vai ficar mais parado que andando. E pra nós voltar também vai ser ruim, galera. Olha só o trânsito. Acelera, homem. Não dá, mano, pra dar uma pisadinha por aqui, ó. Olha o trânsito aí, como é que tá? É muito brabo, né? Acelera. Meu Deus do céu. Uma pisadinha só, mano. Só que é foda. É o trânsito aí, ó. Você tá em sexta marcha, né? Não sei, ele é automático. Você quer dez marchas, mano. Olha lá, ó. É, é muito? Dez marchas. Quinta. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Ô, viado, vai devagar, viado. Não brinca. Dá um medo, né? É, pra quem tá de carona dá medo, mano. Urra. Eu sei porque eu andava no Camaro, ele levacalhava comigo. No Mustang também levacalhou comigo, ó. Porque, tipo, quem tá de carona, mano, sei lá, dá um medo que, olha, você não tem noção, mano. E agora quem tá aqui dirigindo já, tipo, tem a segurança, né? Uhum. A segurança. Mano do céu, que hora que é? Faz quantas horas, né, você tá rodando? Mano, umas duas horas já. É que já faz duas horas, né? Com certeza, mano. Será que nós leva pra ele lá? Mano, vamos passar lá do lado e ver o que ele vai falar. Nossa, o bagulho seu é de lado, viado. Sabia? Nossa. É, mano, é um cavalo de aço, né? É. É? É. É um cavalo. Ele sai galopando, né, mano? Ai, que legal. Nossa, é muito da hora. Que legal. Eu não vou deixar você dirigir porque você não é habilitado. Você não vai deixar você dirigir. Olha que massa o painelzão. E fui eu que roubei, né? E se der merda pra mim, eu já fiz a merda mesmo. Pelo menos é você que fez isso. Pelo menos eu tô aproveitando, né? É. Então, tipo... Ele vai me xingar um monte ainda. Ele vai me xingar, mas eu falei pra você que era pra você filmar. Mas eu não tenho culpa, né, mano? Eu não tenho culpa dessa tua loucura aí. Galera, eu não tenho culpa da loucura do Edson. Não tenho culpa. Meu Deus do céu. Nossa, pior lugar que você entrou. Ó, viado. Meu Deus. Galera, olha isso. O que que deu ali? Deu acidente. Caraca, velho. Puta merda, mano. Meu, velho. Tomou um carro. Vai aqui pra cá, ó. Meu Deus, que perigo, mano. Como é que o cara foi tombar ali, viado? Nossa, mano. Deu ruim. Nossa, deu ruizaço, viado. Meu caralho. Não, mas acho que não... Apejou? Não tem ninguém, né? Não, mas foi pro estouro, mano. Foi o airbag. Foi tudo, né? E agora vamos perguntar. Pergunta se tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem ali, amigão? O cara só machucou o braço. Só o braço? O braço? Ele tá azul, não sei se tá aberto, tá drogado. Nossa, velho. Ele tá onde, cara? É aquele... É aquele de preto lá. O de preto? Nossa. Caraca, velho. Mano, deu na mureta lá, velho. Eu não filmei a cara das pessoas, né, mano? Porque é ruim. É o cara aqui de preto, galera. Vamos filmar a cara dele, né, mano? Deus o livre. Ah, ele falou ela que tá errada, não sei o quê. Nossa, mano, acidente. Ah, mas tinha... Oi, se eu for a pé ali, fala pro João que aconteceu um acidente. Capotou. É verdade, mano. Ih, bota o carro ali, bota o carro ali. Eu vou botar aqui, ó. Bota o carro ali, eu vou a pé. Vai lá, a pé. Ei, vai a pé e fala pra ele que deu merda, mano. Mano, capotou. Aham. Vai, 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 vai. Botei, botei. Botei que eu vou lá com a câmera. Vai lá, vai lá. Vai lá. Ih, o caralho. Ei, vai correndo e avisa ele lá. Nossa, você vai ter que ser ligeiro agora. Não demora, velho. Meu Deus. Ô, Jonathan. Jonathan. Meu Deus do céu, mano. Você é num saco de seu. Teve um acidente, o Edson se envolver um acidente ali. Vamos, vamos, vamos. É da chave no carro, mano. Vamos, mano, vamos. Entra, tiozinho, entra. Entra, tiozinho. Deixa o velho aí na frente. Vai, vai, senhorzinho. Você vai por onde, dê? Eu vou aqui atrás. Caralho, mano. Vai lá atrás. Eu vou aqui. Ai, espera aí. Ai, vai, mano. Vai, vai, vai. Vou pra onde, cara? Vai, ele tá lá na frente. Lá na frente da BR. Capotou tudo lá. Vale nada mesmo. Mano, capotou o carro lá. Você acredita? Vale nada mesmo, né? Mano, capotou. Você não tem noção. Algo e tudo controla a situação desligada, de certo? Foram mexendo lá no... Meu Deus do céu. Não, ele se envolveu um acidente lá na frente lá do zoológico lá. É uma bonha mesmo, cara. Por que vocês pegam o carro de setorização? Mas não fui eu, mano. Eu até saí fora. Ah, pelo amor de Deus, Jack. Você só faz de cagada, velho. Capotaram o carro. Aonde, cara? Lá na frente, capotaram lá. Olha só, velho. Mano, ai, Deus do livro. Eu não sei o que eu falo mais, mano. Eu tô... Eu tô pássimo, mano. Eu tô pássimo com isso aí. Não é, mano. Eu poderia ter acontecido isso. Mas nem louco se isso aconteceu mesmo. Aconteceu, mano. Olha aí a BR parada aí, ó. Tô falando pra você. Tá capotado ali, ó. Virado com as pernas pra cima. Onde, cara? Olha a ambulância ali. Ai, fudeu. Ambulância. Ai, ai, ai. Ambulância ali. Aonde, cara? Aí, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Ali na esquina ali. Ali, ó. Ai, 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 galera. Olha lá. Vou dar o zoom lá, ó. Olha lá. Ai, a ambulância botou bem na frente. Botou bem na frente a ambulância. Olha o Edson ali, ó. Ai, ai, ai. Edson, aqui, ó. Edson, aqui, ó. Tá bem? Pô, vai. Sai mesmo. Ai, mano. Maluco. O Edson capotou o meu carro ali, senhor. Ai, ai, ai. Canta puta, né, mano? Canta certeza. Carro, carro, velho, guinchado, mano. Só o outro carro lá, ó. Olha o guicho, ó. Puta que pariu. E aí, a gente trabalha do meu carro. Ó, o carro do outro tampou, mano. O cara fechou eu e foi... O carro, eles vão guinchar o teu carro. Daqui, ó. Cadê meu carro, cara? Tá aqui, ó. Tá vendo o guicho? Olha o meu carro, velho. Não, tem que ver o cara lá nas cartas também. Vai, meu Deus do céu, cara. Vai lá, eu te dou a chave. Vai resolver isso aí, mano. Aonde, cara? Olha o bulanço e tudo. Ih, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vem por aqui, mano. Aí, Edson, aí. Aonde aqui, ó? Aí estragou só a frente, velho. Aonde, cara? 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 Aonde? 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 Caramba, nós tramando tudo isso aqui, ô. Não, tô zoando. Mas teve medo do acidente ali, mano. Não, mas, Edson, olha lá. Ah, mas não brinca com isso, cara. Mano, eu não ia fazer isso. Eu me aproveitei da situação, meu Deus do céu. Quer o quê? Hã? Você aproveitou da situação? É trollagem, trollagem. Eu te entreguei a chave. Meu Deus, ficou branco, mano. Não brinca com isso, cara. Esse ficou branco, mano. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deixa o caminhonete ali. Já era. Não, não vai ter. Ah, vaca. Vai ter que ter um carro, mano. Tá doido, ó. Cara, que é a posição. É brincadeira, pô. Brincadeira é sem graça essa coisa aí. Vai. Dá pra vocês. Leva o tiozinho. Vai. Já era? Não sei. Não sei. O que é isso?